O que você acha da manifestação? O que você acha da manifestação? Depois a gente vai dar uma filial, mas vai ser lindo, com certeza. Obrigado, Leon. Foi um prazer. O Hélito Leal, direito de Ferraz de Vasconcelos. Estou aqui com o Geraldo. Geraldo, ele vai falar um pouco. Geraldo, o que você achou da manifestação? O que você está achando dessa manifestação? É uma situação excelente. Eu estou aqui devido ao desprotetamento com esse governo, que é sem futuro. A gente está esperando uma coisa melhor nesse governo. Está certo. E você ouviu o discurso da Michelle? Chegou a ouvir? Não, não. Não cheguei a ouvir, não. Cheguei um pouco tacho. Qual a expectativa para o discurso agora do Bolsonaro? Cara, a gente espera que seja bom, bem colocado nas palavras, que até então não teve uma democracia. É tanto que ele está aqui, uma manifestação bem pacífica, ali na paz. Espero que a gente colhe fruto nessa situação. E hoje você está aqui manifestando pelo direito de voz, pelo direito da liberdade. O que você tem achado do STF, do Lula, nesses últimos anos? Então, esse governo aqui, na realidade, é um desgoverno. O STF, vamos dizer assim, é principalmente comprado, vendido, por esse governo atual. Na realidade, eles fizeram a cama deles, né? Infelizmente. O Brasil, a gente tem que aceitar, vamos dizer assim, a derrota que teve na eleição, que a gente vive numa democracia, né? Obrigado, meu irmão. Nada. Direita, o Hélito Leal, sou de Ferraz. Qual é o seu nome? Valmir. Valmir. O que você está achando, Valmir, da manifestação? Eu acho que é o direito que a população tem. É um ato democrático. É como não eu, não você, ninguém, ninguém pode ser impedido de se manifestar, de circular e de expor sua opinião, não só aqui, como em qualquer lugar. Sim. Qualquer lugar. Ninguém pode ser calado por ninguém. Isso é verdade. Ninguém pode ser calado por ninguém. Não importa quem é você, para você falar, eu vou proibir a sua manifestação, vou proibir a sua rede social. Quem é você? Quem é você para me proibir de me manifestar sobre o que eu quero? Não importa a posição que você... Você chegou a ver o discurso da Michele? Não, eu estava longe, estava muito distante. Estava muito distante. Então, agora o Silas está manifestando. Qual é a sua expectativa do discurso de Bolsonaro? Cara, eu acho que, na verdade, na atual situação, ele é legal, ele vai abrir a mente de muita gente que ainda tem dúvida, que ainda tem dúvida de muita gente, ele vai, ainda vai abrir a mente, mas será que vai ter resultado isso? Será que vai ter resultado com a Suprema Corte ditadora, igual nós temos? Nós não temos um país democrático, nós não temos, eu não tenho, eu não moro hoje num país democrático. Não temos a liberdade. Já mirei, quero morar, mas hoje, hoje o Brasil não é democrático. Hoje nós temos um presidente que eu, eu quero falar pra todos, eu duvido, duvido que ele foi escolhido pela população. Eu duvido. Então, ele não foi escolhido pela população, ele foi escolhido pela corja dele, que ele ficou caro pra nós, mas ele comprou e pagou pra estar lá, uma manipulação. Na verdade, na verdade, ele foi, na minha mente, foi feito uma proposta pra ele, eu te dou o trono e você não a gente, eu te dou o trono e eu te dou o trono e eu te dou o trono e eu te dou o trono.